Olá, pessoal, tudo bem? Vou trazer uma excelente notícia em relação ao concurso de Sorocaba. Antes, uma excelente notícia com relação à possibilidade das convocações. Mas antes eu queria agradecer a todo mundo que se inscreve, colabora com o canal. Eu estou colocando um link para quem quiser colaborar. Nós queremos fazer uma remodelação no canal e melhorar o canal. Então, quem quiser colaborar, por favor. Quero agradecer também a Elza, que sempre está colaborando com o canal e trouxe essa importante novidade de Sorocaba, que abre uma perspectiva muito boa. Quero também anunciar que nós vamos ter simulados. Então, eu vou disponibilizar os links com simulados de questões e aí você vai poder fazer o simulado e depois assistir o comentário, as questões comentadas ali. E é muito bom para você ir treinando, para você ir se aperfeiçoando. E nós vamos fazer por temas. Então, LDB, ECA, Constituição, Resoluções, outros temas. Para quê? E de diversas bancas, para que você possa conhecer as características das bancas, para que você possa fortalecer o seu estudo. Porque quando você faz várias questões, você começa a ter um desempenho menor. Melhor, né? Melhor, não menor. Melhor. E aí, o que acontece? Eu vou explicar também como que você chega a um percentual de 70%, 75%, que é o que coloca você aí muito bem nas provas e nas questões, tá bom? Então, nós vamos ver tudo isso. Mas, Fábio, qual é a novidade de Sorocaba que é tão importante? Tão importante e tão esperada? Gente, a grande novidade é a questão... Vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou mostrar aqui para vocês, em primeira mão, mas muita gente já deve saber também, né? Não sei se é em primeira mão, tá, gente? Que é a questão da homologação do concurso. E o que é a homologação, gente, do concurso? Ela é a penúltima etapa de um concurso público, ou seja, depois disso, começam as convocações. Então, olha aqui, homologação saiu aqui no Diário Oficial de Sorocaba, né? Saiu aqui. E o que está falando essa homologação? Diz aqui, homologação, concurso público edital número 1 de 2020. Considerando que o concurso público 1 de 2020, com inscrições realizadas no período de 11 de 5 de 2020 a 12 de 6 de 2020, para o preenchimento de vagas para os cargos de professor de educação básica, professor de educação básica 2, arte, ciências, físicas, biológicas, educação física, geografia, história, inglês, língua portuguesa e matemática, supervisor de ensino e vice-diretor de escola, aberto pelo edital publicado. Aqui tem um percentual do aumento, aqui está atrapalhando, né? Em 28 de 4, foi concluído, homologado, o referido concurso nos termos do item 8, 7, desculpa, do edital, para que se produzam todos os efeitos legais. Sorocaba, 3 de fevereiro, Rodrigo Onofre, secretário de Recursos Humanos. Isso significa o que, gente? Que agora a prefeitura pode começar as convocações. Fábio, eu não entendi uma coisa. Não apareceu aí diretor e orientador, né? O OP lá, orientador. O que é o orientador educacional, desculpa. Por que não apareceu? Porque ainda não foi homologado. Então está faltando homologar diretor e esse cargo de orientador. Mas os demais foram homologados. Olha aqui também, para a galera que está aí esperando de auxiliar de educação, inspetor de alunos, secretário de escola, também foi homologado. Aqui, 2 de 2020. Portanto, gente, a partir de agora, as pessoas podem ser chamadas. Então o que você tem que fazer? Você tem que ficar de olho, de olho no diário, né? Nas convocações, ficar atento aí. E por quê? Porque muitas vezes tem prefeituras, não sei se é o caso de Sorocaba, que não mandam carta, não ligam, não avisam. Porque a obrigação do candidato é estar atento ali ao que está no diário oficial. Então preste muita atenção para você não perder essa oportunidade, tá, gente? Precisa ficar de olho vivo aí. Porque agora, a partir de homologou, pode a prefeitura amanhã começar a convocar. Sem problemas. Dentro daqueles critérios que eu expliquei lá no meu vídeo, quem quiser tem a descrição do link aí, pode assistir lá. Dentro daqueles critérios que obedeçam a lei, que tem que ser os cargos vagos, né? Então existe aí uma série de restrições durante a pandemia. Mas agora abriu as possibilidades para esse. E como eu falei, o diretor e o orientador vai aguardar um pouquinho a homologação. E isso é normal, gente. Às vezes tem alguma coisinha ali, né? Que precisa acertar para que seja homologado. Mas a maioria dos cargos já foi homologada. Então vocês podem, quem está aí em boas colocações, quem também não está aí em tão boas colocações, mas é importante ficar atento. Eu conto uma história, porque eu fiz um concurso em Santos há muito tempo e esqueci. Esqueci do concurso, né? Um dia uma prima minha falou, ó, vi teu nome lá no Diário Oficial de Santos. Eu falei, ué, o que será? Aí fui olhar correndo, era a convocação. No quarto ano do concurso, né? Eu acabei não entrando, porque era um cargo que eu já não me interessava mais. Mas assim, as convocações elas acontecem. Muitas vezes a gente, se não estiver atento, a gente não fica nem sabendo. Então é importante a gente estar esperto aí na convocação. Gente, homologou, pode convocar, tá? Homologou, pode convocar, gente. E isso é muito bom. Queria também, né, pedir para quem puder contribuir aí com o canal, que ajudar aí esse projeto. Nós estamos aí pensando em expandir algumas coisas, melhorar algumas coisas nos aspectos visuais aí do canal. Então quem puder colaborar, a gente agradece, né? Não deixe o canal morrer, não deixe o canal acabar. O canal está cheio de aulas para você passar. Não era para cantar, não, gente? Mas nem cantei, eu recitei, né? Então tá bom, gente. Boa, boa semana para todos. E que tenha muitas convocações. E que você consiga o seu cargo público. Um grande abraço.